Então gente, agora começando um vlog pra vocês aqui pro canal. Deixa eu te contar pra vocês, hoje tem show do MC Kevinho. Você ensina há 14 anos, hein? Hoje tem show do MC Kevinho e a gente vai estar lá presente, pá. E não, deixa eu contar pra vocês o que aconteceu antes de sair. Fui pra casa desse ser. E esse ser tava lá também. E meu namorado, lindo, maravilhoso. E daí... Não lembro. E daí, pra sair de lá, o que aconteceu? Elas tiveram que pular o muro. Eu vou colocar os trechinhos aí pra vocês. Que foi hilário. E a gente acabou de encontrar aqui o nosso... Câmera-mã do canal. Aqui, ó. Cumprimentando, claro. Sempre simpático esse homem. Que gostou da meu, olha só que carinha bonita, meu Deus. Hoje vai rolar a entrevista com o MC Kevinho. Que legal. Salve, galera. Essas aqui são as meninas que vão fazer a pergunta porque é vinho. Ó, aqui tá todo mundo. Já sabem as perguntas? Não, cara, tá bom. Tá bom. Diretamente em São Paulo. E um pouquinho de uma JN6. Aqui na Espátio Flex. E um lado pra vocês. É... VZ. VZ! 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 O que é isso? no sudeste o clima é trombiano manda pra ela parceiro tro 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 isso é um absurdo tentes que tu eu vou me apaixonar Joga pra frente, joga pra trás Voltei, acabou o show e agora a gente tá aqui, a gente vai comer. Vamos brincar no parquinho. A gente vai comer, né, Ana? A gente vai comer um lanche. E daqui a pouco, vamos lá com o pessoal pra gravar mais vídeo pra vocês. Depois de quase duas horas esperando, né? Tô com morrendo de sono. Com morrendo de sono, a galera tá cansada. Mas vai rolar a entrevista. Daqui a pouco, aguardem. Salve, galera. Já tô aqui com o MC Kevinho. E aí? E ele vai tá no Tá Rolando. Tá Rolando. Tá Rolando. Finalizamos a entrevista. O MC Kevinho, mó da hora. Agora o pessoal tá aqui tirando foto. Tirar foto. Finalizou. Valeu. Ai, tô cansada. O que eu vou fazer? Tô gravando. É mesmo. Não, só pra avisar que... Já terminei o dia de hoje. Já terminei o dia de hoje. Agora a gente tá indo... Valeu a pena esperar, Zé. Hã? Valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Kevin, mó gente boa. Engraçado. É, ele é muito engraçado, mano. Agora a gente tá indo pra casa descansar. Oi? Eita. Que amanhã trabalhar, né? Acabou o feriado. Isso aí, amor. Acabou, vamos retornar. Descansar que amanhã é outro dia. Olha aqui, ó. Isso aí, Júnior. É, isso aí, mano. Sem vídeo. Fechou. Que nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau.